Na tarde de ontem, por volta das 16 horas, mais um caso de caminhão enroscando em fios na área urbana de Pato Branco foi registrata. Este aconteceu na rua Industrial, no bairro Industrial. Assim que a caçamba do caminhão encostou nos fios, causou um curto circuito que com as faíscas causou um princípio de incêndio num terreno baldio. O corpo de bombeiros foi acionado e isolou o local. A gente não tem certeza se o fio está energizado e a nossa orientação é manter o motorista dentro do caminhão ou qualquer outro veículo que estiver envolvido até a chegada Copel. Chegou a Copel, Copel desliga a energia, nós notamos que mesmo a gente achando que não estava, chegou a Copel, eles desligaram a energia e fica mais confiável o trabalho, mas sem perigo de acontecer um outro acidente maior. É um fato que está acontecendo recorrente em Pato Branco de caminhões enroscando em fios. Cabe aqui a orientação para eventuais incidentes assim como é, Sargento? A gente nota que os postes têm bastante fio de internet e essas fibra ótica, ultimamente, e tem muitos fios baixos. Geralmente o bombeiro recebe ligações, a gente vai, sinaliza o local e aciona as empresas. Até vai evitar um acidente de moto, que já aconteceu, o pessoal enroscar em fio baixo. A orientação é o pessoal prestar atenção e talvez uma manutenção nesses postes, porque notamos que a fiação tem muitos lugares que estão baixa mesmo.